Vinhados, nunca viados, nunca viados, nunca viados Vinhados, nunca viados, nunca viados, nunca viados Vinhados, nunca viados Futebol solidário em Chapuri, hoje dia 19 de janeiro de 2022 E o Muka Muriçoca, de Cantadas e Fagonhas, aqui na cidade de Chapuri, no estado do Acre Os fãs há 100 anos, recebendo o carinho e a atenção do Muka E a humildade desse grande YouTube, com 8 milhões de inscritos no YouTube E tem carinho de succ���ista com 7 milhões de inscritos no YouTube E o Muka Muriçoca, e o Muka Muriçoca Mobami inmissari o Diوsoca Pra comparar o Muka Muriçoca, par parcelaria, vamosão Os fãs móis são vinag всюelsão e drogas Talvez a Cina 제� Studenia Talvez ele salva Ele vai passar a cantada? É você que vai passar a cantada? Essa porra não tá tirando foto não. Pessoal, não esqueçam de deixar o like, deixar o publicar e compartilhar.